Em 1983, prisão de Evim Teran. Não sabia o que lhe aconteceria se a pegassem de olhos abertos. Não queria saber. De vez em quando tentava se convencer de que o medo que formigava dentro dela e a dominava não era justificável. Ninguém jamais havia levantado a mão pra ela. Ninguém jamais a sacudira, ameaçara. Ela não tinha qualquer razão pra ter tanto medo deles, das irmãs e dos irmãos. Qualquer razão tangível. Mas havia os gritos que sacudiam os muros da prisão, rasgavam os corredores, acordavam as prisioneiras à noite e interrompiam a conversa quando os prisioneiros compartilhavam o almoço, obrigando-os a um silêncio de dentes trincados e braços tensos que se estendia por toda a tarde. Ninguém perguntava de onde vinham os gritos. Ninguém ousava perguntar. Eram uivos de dor. Disso sabiam, porque ninguém podia confundir berros de dor com os de qualquer outro tipo. Eram gritos de um corpo sem identidade, abandonado, reduzido a um borrão amorfo, cujo único sinal de vida era a força capaz de abalar o silêncio dos muros da prisão. E ninguém sabia quando chegaria a sua vez, quando desapareceria corredor abaixo e nada restaria além de uivos. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse livro que muito me comoveu e que eu acho que é bem importante para a gente conhecer um pedacinho do mundo, que é Filhos do Jacarandá, da escritora iraniana Sahar Delijani. Já faz algum tempo que eu li ele, mas até então eu não tinha conseguido parar para gravar uma resenha, porque eu sabia que esse livro me exigia um pouco mais de atenção do que os outros, que eu costumo falar de uma forma mais simples, porque ele trata do Irã. E o Irã é um território muito conturbado, um território que passou sempre por muitas guerras e muitas disputas ali por aquele pedacinho de terra. E eu sei que ele ainda hoje vive em ebulição e isso sempre é muito complicado de falar, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu puder para falar um pouquinho para vocês sobre esse livro e sobre esse país. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Bem, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu estou tentando sair do eixo Estados Unidos e Europa para conhecer outros territórios desse mundão enorme e uma das minhas metas era ler mais do Oriente. E do Oriente como um todo, claro, mas também do Oriente Médio. E por isso, eu procurei ler outros autores que até então eu estava deixando de lado e um desses autores foi Asahar Delejani, que é essa escritora contemporânea que lançou esse primeiro livro já tem um tempo, acho que ele é de 2013 e só agora eu consegui ler. Eu nem conhecia esse livro, na verdade, até o começo desse ano, mas foi uma indicação da Isa Vick e ela disse que para quem queria conhecer um pouco mais da história do Irã pela perspectiva de dentro, de quem vive essa história, esse livro era uma boa pedida e eu comprei ele, está sempre muito barato, é um livro bastante acessível e, gente, eu não dava muita coisa, eu não sabia o que esperar, eu não leio muito o sinopse, então eu entrei nele sem saber o que me aguardava e que bela surpresa foi essa leitura. Eu não acho que esse seja um livro que vai transformar a vida de alguém, mas eu acho sim que ele é um livro bastante singelo, bastante delicado e que consegue passar muito dos afetos dessas pessoas que viveram esse período tão turbulento da história do Irã e que tiveram consequências reais em suas vidas por causa dessa revolução iraniana que aconteceu no finalzinho da década de 70 e eu já vou falar mais sobre isso. Eu não sou formada em história e, portanto, eu não posso falar com uma forma mais segura para vocês, mas eu posso garantir que eu procurei fontes confiáveis para poder falar minimamente alguma coisa certa aqui nesse vídeo e eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição três vídeos que, para mim, são muito, muito interessantes e bons, bons como fonte de conteúdo que são da página Leitura Obriga História, eles têm canal no YouTube e têm também outras formas de comunicação e têm só historiadores fazendo esse canal e esses vídeos que eu estou deixando indicados foram feitos pelo Wiki, que é historiador e ele faz, então, em três vídeos separados, um pouquinho da história do Irã como se fosse um resumão da história do Irã, baseado num livro, então está tudo devidamente indicado lá, as referências, e essa série de vídeos foi muito importante para eu poder entender um pouco mais do que aconteceu realmente, mas o que a gente pode saber é que o Irã, desde sempre, foi um território muito, muito despotado, porque ele fica numa posição bem estratégica ali do Oriente Médio, ele ficava no meio caminho para tudo, então ele tinha acesso ao mar, mas também tinha contato com outros países da Ásia e isso fez com que ele fosse disputado ao longo dos séculos, mas a gente tem indícios ali da invasão árabe lá pelo ano 600 e pouco, então os árabes tomaram aquele território, que era a antiga Persa, né, então quando a gente fala em Irã, a gente está falando da Pérsia, que é esse território tão tradicional e que faz parte do nosso imaginário quando a gente pensa no mundo antigo, né, e esse Irã é que sofreu todas essas guerras turbulentas e invasões sucessivas, né, nessa disputa por esse pedaço de terra. Mas o livro da Sahar Dijani não vai fazer uma contextualização de toda a história do país e tampouco vai colocar todos os detalhes da revolução iraniana da década de 70, porque ele está mais preocupado com os efeitos reais na população, então ele vai olhar para as famílias, para os núcleos familiares, para as relações interpessoais que tinha ali e como elas foram afetadas. Quem vai falar um pouco mais sobre essa história é outra escritora iraniana e eu vou até indicar para vocês aqui porque eu acho que vale muito a pena. Não sei se vocês já atrelaram o nome à pessoa, mas a Marjane Satrapi, autora do Persépolis, é iraniana também e nessa HQ ela fala basicamente do que foi essa revolução que aconteceu ali em 79 e de como ela afetou a vida diária das pessoas imediatamente, no modo de se vestir, quando o islã foi imposto e nas formas de opressão que começaram a acontecer ali e que a obrigaram a sair do país basicamente. Os pais dela mandaram ela para a Áustria quando ela tinha 14 anos, justamente porque eles tinham dado uma criação mais progressista e de esquerda para ela e quando viram que a coisa estava pegando fogo ali, mandaram ela para longe para conseguir continuar estudando e se formar mais livremente. E nesse livro, apesar de ser uma HQ, me parece que tem aqui uma baita contextualização, inclusive nas primeiras páginas tem um resumo da história do Irã, que fala ali desde a primeira invasão árabe até as sucessivas guerras que houve no território, outros povos e etnias que invadiram o local, até chegar na contemporaneidade e apresenta para a gente um pouquinho da história contemporânea quando diz que o estado do Irã foi formado mesmo em 1925, quando o Reza Khan, que era um oficial, tomou o poder e aí se instituiu como Shah e começou a governar de um outro modo aquele território, começou a ocidentalizar o país porque ele queria expandir esse crescimento do Irã. e ele governou por um bom tempo, foi sucedido pelos seus filhos e isso se estendeu bastante até que o próprio povo não aguentou mais tudo o que ele estava fazendo porque ele estava basicamente vendendo todo o país, inclusive o petróleo do país e ele faz isso então e começa a gerar uma revolta e surge essa ânsia do povo por uma mudança. E dessa revolta que nasce no povo, vem também uma figura muito forte que é a do Ayatollah Khomeini, que é quem acaba assumindo o poder assim que o Shah Reza Pahlevi é destituído. Então, tudo isso é muito complicado, porque a revolta nasceu no povo sim, mas ela acabou tomando um rumo muito diferente e se tornou essa ditadura islâmica, esse Estado Islâmico que acabou afetando a população enormemente. Isso é contextualizado aqui e a gente consegue ver claramente a mudança no comportamento da população por essa opressão que vem do Estado muito claramente nas histórias da Marjane tanto nessa HQ quanto nessa aqui bordada só que essa aqui é um pouquinho mais voltada para o núcleo familiar então na história das mulheres, da família mas de qualquer forma acho que vale muito a leitura e esses livros eu tinha lido entre 2017 e 2018 mas além disso, outra autora iraniana que fala bastante desse tema da revolução e também da diáspora iraniana porque muita gente teve que sair do seu país é Abaye Najavani Abaye, para quem não está ligando o nome à pessoa é autora do Alford, livro que eu amo e que eu já resenhei aqui no canal só que o Alford não trata diretamente do século XX ele vai um pouco mais para trás e pega uma outra história daquele país focando mais nessa coisa das misturas de religiões que existe muito lá então é um livro que eu gosto bastante mas talvez não para entender a história do Irã e tem outro livro dela que eu estou prestes a ler também e que eu acho que aqui sim dá para conhecer um pouco mais que é o Nós e Eles que é uma publicação mais recente também da Dublinense eu não falei isso, mas esses dois livros são da Dublinense e esse aqui ela vai falar realmente da diáspora então aqui entra mais da história do país contemporânea e eu acho que todas essas autoras fazem um trabalho impecável para falar da história do seu país e trazer à tona coisas que são ou mascaradas ou deixadas de lado pela mídia ocidental então se vocês querem saber também mais um pouco sobre o Irã e também da história da Pérsia eu recomendo que vocês leiam esses livros e também assistam o vídeo que eu deixei aqui os vídeos, porque eles realmente dão uma ideia muito boa para a gente e se vocês souberem de documentários ou qualquer outro material que sirva também para conhecer o Irã comentem e me indiquem que eu vou adorar conferir e eu digo isso porque aqui a gente não vai ter como eu disse antes essa contextualização histórica mas eu acho que não cabe ao livro eu acho que não é todo livro que precisa fazer isso a menos que seja um romance histórico e aqui a gente consegue ver o que para mim é muito mais importante o impacto dessa revolução, entre aspas nessas pessoas e a gente tem três gerações de uma família sofrendo as consequências desse Estado Islâmico e no trecho que eu li para vocês no começo do vídeo eu falei que era dentro da prisão na prisão a gente tem essa perspectiva da Azari que é uma mulher que foi presa por ter panfletado contra essa revolução ela foi presa e ela estava grávida e a primeira cena do livro é ela sendo jogada num furgão e sendo levada para a prisão de qualquer jeito mesmo ela estando com uma barriga enorme e muito próxima de dar a luz e ela entra na prisão com essa expectativa de puxa vida minha filha vai nascer na prisão e como é que vai ser quanto tempo ela vai ficar comigo e ela vive o tempo inteiro desse resto dessa gestação com muito medo do que vai acontecer com a sua filha que é a Neda mais adiante a gente vai conhecer a voz da Neda falando de como foi crescer sem mãe porque sim ela foi separada da sua mãe e isso nem constitui um spoiler porque é logo no começo da narrativa mas a gente consegue ver por esses pequenos trechos dentro da prisão e fora da prisão como essas relações familiares foram afetadas e assim foram muito afetadas mesmo a família que ficou de fora que não estava panfletando fazendo nada contra o Estado sofreu porque viu seus filhos presos e não tinha condições de conversar com eles não tinha notícias e dentro da prisão por sua vez eles também não tinham notícias de fora e eram maltratados, torturados espancados até a morte um Estado que vem com muita, muita força para acabar com essas pessoas e estabelecer uma certa homogeneização que não existe, ridículo mas foi a tentativa que foi feita então a gente vê esses personagens sofrendo tudo isso dentro da prisão não está só a Azari tem outros personagens como por exemplo o Amir que também foi preso quando a sua mulher estava prestes a dar luz e ele acaba conhecendo o seu bebê muito tempo depois e ele fica nessa angústia também na expectativa de poder sair para conhecer a filha dele e criar a filha dele e é o que mantém ele vivo dentro da prisão basicamente e um outro núcleo que também narra essa história é o núcleo da Leila que é irmã de uma dessas pessoas que foi presa e ela acaba cuidando de todos os seus sobrinhos que são mais ou menos três sobrinhos cujos pais foram presos e que ela toma conta mas não é só disso que ela toma conta ela acaba tomando conta também da mãe que ficou sofrendo pelos filhos que foram presos então é uma série de coisas uma cadeia de relações que são abaladas completamente destruídas por isso por essas opressões que vão acontecendo essas prisões desenfreadas e injustificadas e que acabam afastando as pessoas acabando com qualquer tipo de sentimento e eles vivem todos os personagens nessa angústia de quando é que vão conseguir se rever se vão realmente conseguir sair da prisão e quando a narrativa vai avançando a gente percebe que ela muda de época então se no começo estava na década de 80 mais adiante ela vai indo para os anos 2000 e uma das últimas partes é narrada entre 2008 e 2011 quando a gente percebe um pouco da história desses filhos cujos pais foram presos e como eles estão vivendo uma nova geração de luta lutando pelas mesmas coisas que os seus pais lutaram praticamente mas também lutando para que essa ditadura acabe e que eles consigam estabelecer eleições por exemplo e retornar a uma democracia mas a gente sabe que esse estado não é muito possível lá e eles passam por muita coisa é um livro que mostra realmente muito dos sonhos das pessoas dos sonhos de uma transformação e também da frustração disso tudo quando a gente percebe que há forças muito maiores impedindo que essas transformações ocorram além disso a gente tem relações de amor claro que são atrapalhadas por esse estado a gente tem muito sobre o luto e sobre como é difícil viver esse luto e realmente encerrar uma fase da vida quando a pessoa não tem um retorno físico da morte de alguém então ela não pode enterrar o seu morto ela não pode entrar em contato com seus pertences e simplesmente tem que aceitar que morreu que desapareceu isso é muito duro é muito difícil e é claro que não vai ser algo fácil de conviver e as personagens ficam abaladas por isso então mesmo que algumas das personagens saiam da prisão e voltem para a vida normal por terem perdido companheiros amigos elas acabam não conseguindo lidar direito com o presente e parece que estão sempre atadas a esse passado que foi tão intenso e tão sofrido mas a parte que eu acho muito bonita é a escrita mesmo da Sahar que é bastante poética e ela descreve as coisas lentamente não pensem que vocês vão começar a ler esse livro e vão devorar eu mesma tive problemas no começo com o ritmo da leitura mas depois que eu me ambiantei ali que eu conhecia essas personagens e que eu entendi que eles tinham relações que eram ou parentes ou conhecidos eu comecei a me apegar a mais e achar bonito tudo que ela faz e é claro que essa capa do livro é bastante bonita eu lembro que quando eu falei a primeira vez sobre ele aqui vocês falaram sobre isso nos comentários e o jacarandá está muito presente na história também porque é uma árvore que aparentemente tem muito em Teherã e a gente vê ela sendo parte dessa família de um modo bastante peculiar mas ela faz parte dessa família e várias gerações vão acompanhar esse florescer e sempre que isso floresce vem a esperança como é a grande metáfora da primavera enfim a gente vê também a transformação da cidade de Teherã que é a capital do Irã quando ela começa a crescer e até chegar aos dias atuais em que ela é super habitada e vê também as diferenças de trabalho das pessoas como as mulheres começam a conseguir trabalhar também de uma forma bem tímida mas começam a trabalhar e de toda essa nova geração que tem sonhos e ambições um pouco diferentes dos pais deles né pessoas que saem do Irã e vão morar em outro país porque não aguentam mais viver naquela situação não aguentam mais ficar sobre esse domínio né e por fim eu acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é de como as pessoas tentam reparar esses danos que foram causados não por elas mas por uma situação muito maior que não dependia delas e nem sempre acertam então a gente fica nessa expectativa de que haja um diálogo de que haja um conserto desses erros dessas escolhas que as pessoas fizeram e que eles consigam realmente conversar e se entender mas isso nem sempre acontece de uma forma tranquila leva tempo como os próprios processos da vida levam tempo e é por isso que eu gosto muito desse livro ele me parece bastante real eu acredito muito nos sentimentos que esses personagens passam e eu realmente me emocionei com eles foi uma leitura bem diferente do que eu estou acostumada a fazer e quando eu cheguei no final eu fiquei realmente comovida porque não é só uma história fictícia que não tem pé na realidade ela tem os dois pés bem fincados na realidade ainda que os personagens sejam só inspirados em pessoas da vida real mas eu gosto muito do que é retratado aqui e eu acho que ele tem um papel bem interessante a fazer que é olhar para o ser humano mostrar ao ser humano que está vivendo essas revoluções que está passando por esses períodos históricos marcantes e que às vezes não tem nem o que fazer como participar daquilo ela só vai existindo tentando sobreviver aquela coisa muito maior que acaba tolindo podando cerceando a vida é um livro bem delicado um livro diferente não esperem que seja um livro arrebatador no sentido de vou ser devorado pela narrativa mas sim é um livro que vale a pena acho que merece uma chance e estou falando tanto dele aqui porque eu não vi muita coisa na internet sobre ele então é uma forma de passar adiante essa história e quem sabe assim você se anime a ler também e depois voltar aqui para conversar comigo sobre esse livro que foi uma das gratas surpresas de 2020 então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo fiz o que eu pude para dar uma contextualização sobre o Irã mais informações vocês também podem encontrar na internet fazendo uma pesquisa séria não clicando em qualquer coisa que apareça você sabe que sempre que trata de ditadura e de um estado islâmico há de tudo na internet então a gente tem que tomar um certo cuidado mas é possível encontrar informação segura especialmente em páginas da história e eu fiquei realmente interessada em saber mais também porque é um território muito antigo um território que passou por diversas transformações e tem muitas etnias coabitando ali então é algo que sempre chama a minha atenção eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo de verdade muito obrigada pela companhia até o final e a gente se vê no próximo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma